Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar 5 formas de você trabalhar com festa, festa de aniversário, festa infantil, festas no geral enfim, pra você que quer viver, né, de festas, quer viver desse nicho, que é um nicho que vem crescendo novamente gente, esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar, tá? Tenho certeza que você vai sair daqui desse vídeo com a sua mente aberta e com muito mais ideias, porque eu trouxe até valores pra vocês, então o vídeo de hoje tá bem bacana, tá bom? Só antes, como de costume, já gostaria de pedir pra você deixar o like aí, então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal, se inscreva por aqui se você gosta desse tipo de vídeo, onde eu te dou ideias, dicas, te trago informações, né? E por último, gente, não custa nada, deixa um comentário aí pra me ajudar no engajamento desse vídeo do canal, tá? Eu preciso muito da ajuda de vocês aí pra tá alavancando o canal, tá bom? E bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a trabalhar com decorações de festa, tá? Então se você quer aprender a trabalhar com decorações, fica aqui comigo até o final do vídeo. Bom, gente, vamos direto pro que interessa, né? Eu coloquei aqui um top 5, tá? De produtos e de coisas que você pode estar trabalhando com festas. Você pode escolher algum nicho desse específico ou trabalhar com vários deles ou até mesmo com todos no decorrer da sua carreira. Quanto mais coisas você trabalhar nesse sentido, mais você vai ganhar, tá? De repente você pode até montar uma empresa que preste serviço, enfim, as ideias vão surgindo aí aqui no decorrer, tá bom? Bom, gente, item número 1 que você pode trabalhar com festa infantil são os brinquedos infláveis, né? Brinquedos infláveis, enfim, brinquedos no geral. E aí eu posso destacar, né? As camas elásticas, piscina de bolinha, tobogãs, brinquedos gigantescos infláveis, brinquedos menores, né? A gama é muito grande e os valores de investimento inicial também são bem variáveis, tá? Então, assim, eu coloquei aqui pra dar de exemplo pra vocês, gente, um tobogã inflável bem grande, tá? Gigante, dos maiores que eu encontrei aí pra comprar na internet. Custa em torno de 7.500, 8.000 reais. Eu encontrei até 15.000 reais. Isso vai depender do tamanho mesmo do tobogã que você vai comprar e as funções que ele tem, né? Pra as crianças brincarem. Mas vamos colocar aqui que ele custa em torno de 8.000 reais, que é mais ou menos uma média. Aqui onde eu moro, gente, eu moro no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, tá? É importante frisar isso, porque eu vou trazer pra vocês valores de aluguéis, valores de preços que é praticado aqui na minha região dos negócios que eu conheço. Às vezes é onde você mora diferente, tá? Então, assim, a média, né, do aluguel, por exemplo, desse tobogã inflável que eu tô dando exemplo aqui pra vocês, é em torno de 400 reais, tá? Menos que isso não é. Piscina de bolinha, cama elástica, né, são outros preços, são preços menores. Tem locais que eles fazem também no combo, né? Então, você aluga ali todos os brinquedos por um preço X, vamos supor, por mil reais, se for bastante brinquedos. Mas vamos ficar aqui no meu exemplo, né, pra gente não se perder nesse sentido. Então, vamos supor que o aluguel do tobogã seja em torno de 400 reais. 20 vezes que você alugue só, você tira o investimento inicial, os 8 mil reais de investimento inicial. Então, gente, só pra vocês terem uma noção, é bem rápido de você tirar o investimento inicial, tá? Então, assim, é algo bem rápido, porque em um final de semana você pode fazer de 2 a 3 aluguéis, depende, obviamente, do horário das festas de aniversário que você vai atender. Se é uma festa que vai acontecer, por exemplo, num almoço, se é um jantar, se é um final de tarde. De repente, dá de encaixar aí mais de um aluguel por dia, dependendo do horário, dependendo da sua agenda, né? Então, tudo isso tem que ver, tá? Mas, em resumo, dá pra tirar esse investimento inicial bem rápido, tá? E os brinquedos é algo que as crianças gostam, que os pais gostam, é algo que sempre está presente em festas infantis, né? Então, você pode alugar esses brinquedos. Item número 2, gente, aluguel de mesas e cadeiras. E aí, quando eu falo aluguel de mesas e cadeiras, eu não tô aqui nem falando de mesas chiques. Por exemplo, pra casamentos, mesas com material mais refinado. Não, quando eu me refiro ao aluguel de mesas e cadeiras, eu tô me referindo àquelas mesas bem simples de plástico, com 4 cadeiras. E as pessoas, normalmente, fazem uma decoração simples em cima, tá? Pensando, também, que no início você não vai ter um grande dinheiro pra investir, tá? É óbvio que no decorrer da tua carreira aí, você pode começar, por exemplo, com esse aluguel mais simples de mesa e cadeira de plástico. E depois você pode, incluindo, entende, de decoração, pra aluguel, buffet e outras coisas, né, gente? Mas vamos se ater aqui, né, pra gente não sair muito do espectro aqui, né? Então, normalmente, gente, uma festa média, assim, normalmente quem aluga essas mesas e essas cadeiras tem em torno de 30 kits, tá? Então, assim, eu fiz essa pesquisa e levantei isso pra vocês. Tem, normalmente, em torno de 30 kits de mesas com 4 cadeiras, tá? Cada kit custa em torno de 250 reais se você comprar na internet. Claro que se você for pra tacadista, for pechichar preço, vai conseguir mais barato, tá? Mas esse é o preço da internet. O aluguel desses 30 kits fica mais ou menos em torno de 300 reais. Também preço atualizado daqui onde eu moro. Então, 25 aluguéis, você tira o seu investimento inicial, tá? Então, assim, como o brinquedo inflável, é super rápido, né, de tirar o investimento inicial, tá? E eu já vou emendar aqui no nosso terceiro item da nossa lista, então, que eu acho que também é algo que, ó, é show de bola pra você que quer trabalhar com festa infantil, que é trabalhar como animador de festa infantil. Também é algo que tá super em alta. Então, você compra uma fantasia, né, uma ou mais fantasias, e você pode trabalhar como animador de festa infantil. Qual que é o trabalho do animador? Ficar e entreter as crianças na hora do parabéns tirar fotos, né, do lado da criança. Fazer toda aquela parte do parabéns e ficar no decorrer da festinha ali, que normalmente, sei lá, é de 3 a 4 horas. Ele também não são muitas horas, tá? O animador de festa não fica 10 horas numa festa. Ele tem um horário específico pra sair e tem um horário específico para entrar e um horário específico pra sair, que geralmente é em torno de 3, no máximo 4 horas, tá? Eu também pesquisei isso pra falar pra vocês. Uma fantasia de um animador, por exemplo, uma fantasia de princesa, tá custando em torno de 800 a 1.000 reais. Sim, é caro uma fantasia. Por quê? Eu tô pensando aqui em você impressionar mesmo os seus clientes e aparecer com uma fantasia de qualidade. Porque você encontra aí na internet, né, fantasias a partir de 200 reais. Mas eu pesquisei uma fantasia aí de boa qualidade, né? Então, como é que funciona pra você vender esse serviço? Eu coloquei aqui o valor médio da fantasia, em torno de 800 reais. E a presença, que a gente chama, né, que é o valor ali, pelo teu trabalho, custa em torno de 300 reais. Tudo que é aluguel, gente, pra festa, assim, aqui onde eu moro, fica mais ou menos nessa faixa de preço, tá? De presença, de, enfim, fica nessa faixa de preço. Então, por 4 horas, 3 horas aí, vai ser em torno de 300 reais, tá? Então, mais ou menos de 80 a 100 reais aí por hora que você vai ganhar. Aí você tem que colocar na ponta do lápis se isso é vantagem pra você, né? Ganhar esse valor aí por festa de aniversário, né? Eu, pra mim, eu acho um ótimo valor, né? E aí você pode também levar, trabalhar com familiares, com amigos, com outras pessoas em presença. Porque, às vezes, a pessoa que vai te contratar, né, o dono da festa, às vezes não vai querer só um personagem. Às vezes vai querer mais, né? Então, aí fica uma questão de ver. Mas, assim, em torno de duas festas que você faz, você já tira o preço do investimento inicial, que é o preço da fantasia, tá? Quarto negócio que você pode ter, quarta forma de você trabalhar com festa infantil. Você pode trabalhar também como cuidador de crianças, como um cuidador nos brinquedos. Você pode estar trabalhando, né? Lembra que eu falei pra vocês dos brinquedos infláveis lá no nosso primeiro negócio, né? Então, às vezes precisa de um monitor, né? Que a gente chama, né? Um monitor pra estar cuidando do entra e sai da cama elástica. Tá cuidando da descida das crianças no tobogã. Porque, às vezes, pode acontecer ali alguns acidentes, algumas coisas, né? Porque as crianças, elas não têm muita noção, né? Então, você pode trabalhar também como monitor. Às vezes, os pais, né? Quem for contratar, se for uma festa grande, por exemplo, com muitas crianças, vai querer contratar um monitor. E você pode estar trabalhando também como monitor. Eu também estive pesquisando, gente. E custa menos do que ser um personagem, por exemplo, de trabalhar com fantasia, né? E como animador de festa. Um monitor ganha em torno de 200 reais por festa. Daí eu também enfatizo, né? Às vezes, você vai trabalhar em torno de 3, 4, até 5 horas. Às vezes, o monitor, ele trabalha mais do que a pessoa que trabalha, por exemplo, como animador de festa, tá? Porque o animador, por conta da fantasia e tal, às vezes, trabalha menos. E o monitor trabalha um pouco mais. O monitor, normalmente, trabalha enquanto o brinquedo inflável estiver em funcionamento, né? Então, ah, eu aluguei um brinquedo inflável por 4, 5 horas. Que é, normalmente, o tempo de aluguel aqui, onde eu moro, né? E aí, vem o monitor junto, tá? Você pode estar trabalhando tanto alugando o brinquedo, quanto sendo monitor. Olha o tanto que dá de ganhar, né? Quinta dica, gente. Aí, eu acho que é uma das dicas... Tudo que eu falei aqui pra vocês agora... Eu acho que é uma das dicas que mais você consegue tirar lucro, tá? Dá trabalho de mão de obra, né? Você precisa aprender técnicas. Mas, na minha opinião, é... Que mais dá pra tirar lucro daqui de tudo que eu falei, tá? Que é trabalhar com decoração de balões, né? Decoração de festa, mais especificamente com decoração de balões, né? Então, aprender a fazer aqueles arranjos de mesa, de balões, aqueles painéis de balões, né? Trabalhar com balões, no geral, é algo que você pode faturar bastante. E quando eu digo bastante mesmo... E eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você faz um painel simples de balão. Vou pedir pro nosso editor deixar a foto aí na tela pra vocês. Então, vamos supor que você trabalha com painel simples de balão. Nesse painel que eu deixei o exemplo aí pra vocês, você vai gastar em torno... Com balões, tá? Eu não tô considerando ali a decoração, os móveis, nem nada. Com os balões, você vai gastar em torno de 50 reais. Porque precisam ser balões, né? De bastante qualidade, né? Então, pra você produzir essa decoração, Você pode cobrar até 200, 300, até 500 reais tem alguns lugares que cobram, tá? Pra deixar essa estrutura pronta ali. Então, assim, é algo que realmente dá bastante dinheiro, tá? Vou dar outro exemplo pra vocês. O arranjo de mesa, né? Vou pedir pro nosso editor deixar uma foto aí também que eu reservei. O arranjo de mesa, esse arranjo custa em torno de 15 reais pra você produzir ele com balões, né? E aí, gente, você pode estar vendendo esse arranjo, cada arranjo, por cerca de 50 reais. Então, olha o tamanho do lucro que você vai ter. É óbvio que você vai ter que dominar técnicas, aprender a trabalhar com decoração. De repente, você... Depende de como você vai querer fazer. Mas, de repente, você vai estar tendo até que comprar alguns tipos de decoração. Até trabalhar com o aluguel dessas decorações, né? Mas o negócio de balões é um dos negócios que eu tenho visto que mais tem crescido. Porque qualquer festinha, gente, mesversário, qualquer festinha de criança, assim... Já de bebê, aniversário, qualquer coisa, até mesmo de adulto... As pessoas querem fazer esses arranjos bonitos de balões, tá? Então, pensando nisso, gente... Como vocês sabem que esse canal é completo, né? Que eu passo, eu pesquiso e passo as informações pra vocês, assim, ó... Tudo mastigado. Eu tava aqui pesquisando e eu encontrei um curso muito bacana de decoração de festa. Que eu quero te mostrar na tela do meu computador. Eu acho que vai te ajudar muito nessa empreitada, tá? Porque realmente o curso é muito bacana. Então, bora lá e não sai daí! Bom, gente, temos aqui, então, o curso que eu falei pra vocês, né? O curso pra você ganhar até 6 mil reais com balões. Que é a nova febre das festas no Brasil. É esse negócio de balões veio realmente pra ficar. Lembrando, né, que esse curso não é meu. Mas eu venho dar uma indicação aqui pra vocês. Tem alguns inscritos aqui no canal que fizeram esse curso e gostaram bastante. Então, tudo que eu gosto, que eu faço, né? O que os inscritos gostam aqui, eu venho indicar pra vocês. E eu conheci esse curso aqui em uma das minhas pesquisas, né? Sobre negócios aqui online. Eu acho que vai realmente te ajudar bastante. Eu vou te mostrar as principais coisas que eu mais gostei. Mas aí depois você vai no link da descrição aí pra ver com os seus próprios olhos. Tá? Essa é a prof do curso, então. Né? Olha só que... Meu, que coisa linda. Olha só esse arranjo de balões. Coisa mais linda. E aqui tem alguns dos modelinhos que você vai aprender a fazer. Então, arranjo de mesa, bolha com letra, bolha presente. Olha só que lindo. Bolha personalizada, balão cake, bolha orgânica, balões personalizados, folha de pelúcia. E outros modelos que você vai aprender a fazer também. Gente, assim, ó. Cada arranjo desse aqui você pode estar vendendo em um preço, tá? Quanto mais elaborado, mais bonito, mais lucro você vai ter, tá? Então, essa aqui é a professora Lau, gente. Ela trabalha há nove anos com balões. Então, você vai estar fazendo o curso com quem realmente entende do assunto. O curso dela também é todo em videoaula, né? Então, ó. Aqui tem um exemplo de como é a plataforma do curso, né? Lembrando que não é uma mensalidade, né? Você... Uma vez que você compra o curso, ele já é teu, né? E aí, gente, a gente tem aqui os módulos, tá? Nesses módulos aqui, você vai aprender a fazer todos aqueles arranjos que eu falei ali pra vocês. E muito mais, né? Como, por exemplo, painéis e outras coisas, tá? Esse aqui é o modelinho do certificado que você vai receber. Esse certificado você pode estar expondo aí na parede do seu negócio, da sua casa. Pra você mostrar pra todo mundo que você é uma pessoa que sabe o que tá fazendo. Pra você mostrar pra todo mundo que você é uma pessoa que se especializou nisso. E que sabe realmente o que está fazendo e que vai dar certo, tá? Bom, você ainda vai receber, juntamente com o curso, uma lista com os melhores fornecedores de balões, tá? Isso aqui vai te economizar muito na questão de custo. Você vai aprender como usar a máquina Silhouette, que é uma máquina especializada pra balões. E você ainda vai aprender como se posicionar nas redes sociais pra você vender o seu serviço sem nem mesmo sair de casa, tá? Camila, quanto que custa esse curso? Olha só, o curso ele custa R$297, mas hoje o dia que eu tô gravando, ele tá aí com R$100 de desconto. Então ele tá custando só R$197. Esse valor você pode pagar ou no Pix, que daí você já consegue assistir as aulas imediatamente, né? Ou no cartão ou no boleto. Lembrando que no boleto leva até um dia útil pra aprovar. Então se você tá com pressa aí de começar as aulas, pague no Pix ou no cartão, tá bom? Pra você que nunca se inscreveu em um curso online, como eu falei, as aulas já estão gravadas. Então a partir do momento que o teu pagamento é aprovado pela plataforma, você recebe por e-mail, passo a passo pra você acessar o portal de alunos. Pra você comprar o curso é só clicar no botão Quero Garantir no Valor Promocional, que aí você vai ser redirecionado pra uma página de pagamento, tá? Segura também. O curso ele tem 7 dias de garantia, é uma segurança pra você, né? Então se você não gostar por qualquer motivo, pode pedir o teu dinheiro de volta. Mas até hoje, de todas as pessoas que me falaram que fizeram esse curso, eu nunca vi ninguém dizer que não gostou, tá? Então assim, tô passando uma dica mesmo de ouro aqui pra vocês, tá gente? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Eu trouxe valores aqui pra vocês, eu dei dicas, dicas atualizadas, eu trouxe até uma capacitação pra você começar o teu negócio o quanto antes. O que você precisa nesse momento é dar o primeiro passo, tá? Primeiro passo é o mais difícil, que é o quê? Você se capacitar, né? Você estudar e aí você investir no seu negócio. Depois disso, gente, uma coisa puxa a outra. Como que você vai querer estar daqui a um ano? Eu tenho certeza que muito melhor do que hoje. Então você precisa dar o primeiro passo. Te desejo super sucesso, tá bom? Saiba que tem alguém aqui que torce por você. Se ninguém da tua família torce por você, saiba que aqui tem uma pessoa que verdadeiramente torce pelo teu sucesso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.